Aí eu com seu Ronil do Gama em breves, em uma das nossas primeiras reportagens da Arte TV no Jacarezinho e uma das primeiras reportagens da festividade de São Sebastião lá no Naldão. Uma das primeiras não, a primeira reportagem. Olha aí, parei na vila, eu visitando o seu Ronil do Gama, conhecendo o seu Ronil do Gama pela primeira vez. Aí ele estava destelhando aí, gente, para poder ajeitar melhor a vila, ouviu, seu Tiburço? Ele aí, o Ronil do Gama, rapaz, essa vila aí era bem grande, bem movimentada na época das festas. E está em ruínas. Quem viu e quem vê, hein? Vizinho aí do Naldão, da vila São Sebastião, e vizinho também do Biguinha Cardoso aí. É, olha que vila bonita, hein? Um negócio realmente interessante. Olha aí, eu aí mostrando, gente, o majestoso rio Jacarezinho, aí é Jacarezinho, Arrozal, Buiu Sul, Taljuri. Vamos mostrando a vila, que ainda o posto de saúde, olha só. Aí era o antigo posto de saúde, aí da vila Bom Jardim. Aí está destelhando para recuperar algumas casas, algumas áreas, né? O que já está novo é o posto de saúde, não. A escola que atende a comunidade aí do rio Jacarezinho, correto? E vendo aí esses melhores momentos aqui pelo Arte TV Memória, gente. Relembrando esses bons tempos maravilhosos. Olha aí, vila Bom Jardim, acompanhando aqui pela Arte TV no canal YouTube e Preserve a Natureza. Ele aqui muito nos mencionou o trabalho que tinha com a castanha de Moru, Moru, com a madeira, extração de madeira nos bons tempos da época da exportação. Bons tempos mesmo que não voltam mais, correto? E está mostrando para nós a parte que está secando um pouco aí o rio. Olha, infelizmente, olha aí a nova escola, escola mais espaçosa, mais ampla, porque agora tem uma quantidade maior na população. Que atende as comunidades aí da vila Bom Jardim, da vila São Sebastião e do seu Binguinha Cardoso, né? E mais o pessoal da vizinhança. Música Música Amém.